Antes de começar esse vídeo eu quero avisar pra vocês ficarem ligados no canal que vai ter um guia de pistola aí mano E logo depois vai ter o guia de AR, valeu! Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Beatdown e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E galera, o vídeo de hoje aqui a gente vai falar sobre o modo aí novo que o PUBG lançou O modo silencer, né? O modo aí que é todo mundo no modo furtivo aí, todo mundo silencioso E como é que funciona esse modo galera? É um modo aí totalmente diferente dos outros que eles já lançaram É um modo em que no mapa você só pode encontrar crossbows, exatamente Você só pode encontrar aquele arco diferente lá que é uma balestra, né? Ou uma besta E armas de corpo a corpo, exatamente galera, você só pode encontrar crossbows e armas de corpo a corpo, né? Mas claro, você pode encontrar também granadas, miras pra crossbow, cura, né? Bandagem, medkit e tal E eles adicionaram uma coisa nova que é o Gile Suite, né? Eles adicionaram não, né? Mas agora você pode encontrar o Gile, né? Aquela roupa cheia de folhas que você fica todo camuflado dentro dos arbustos, exatamente E galera, esse modo na minha opinião é um pouco diferente de ser jogado, tá? Furtivo assim, bem como eles querem fazer É o modo que você não escuta tiro, não escuta nada, não tem airdrop Não tem carros no mapa também, você não vai encontrar carros E galera, é um mapa em que você cai numa safe já pré-determinada no início, você tem que cair Que vai ser sempre no centro do mapa E a cada 1 minuto e 20 por aí a safe vai ficar diminuindo E é uma safe muito rápida, galera Pensa, a cada 1 minuto e 20 a safe diminui E aí, tipo, vai diminuindo muito rápido Ou seja, é um modo de jogo mais rápido Porém, sem muita ação, sabe? Você não escuta tiro, você não escuta nada Você tem que mesmo ver o inimigo, tá? Sem escutar os seus tiros, né? Sem escutar barulho nenhum E o inimigo ainda pode estar de Gile Suite Ou seja, é bem mais difícil de você encontrar inimigos E ver onde estão os inimigos E é claro, eu esqueci de falar Mas você joga sempre em squad, tá? Você sempre vai jogar num squad de 4 players E o mapa vai ser sempre, né? O mapa inicial, a safe inicial vai ser sempre no centro do mapa E aí, a cada safe nova Ela vai se redirecionando pra algum ponto do mapa A minha opinião, galera, é que eu acho legal Essa iniciativa do PUBG, né? De estar trazendo esses modos diferentes aí Que eles nunca trouxeram antes, né? Porque faz a galera mudar, assim Faz a galera ter uma percepção diferente dentro do jogo Que o jogo não é só dar tiro, tiro e tiro E matar todo mundo Mas sim também pensar um pouco E ficar atento aonde os players estão Por outro lado, galera O que eu falei agora É que a iniciativa deles é boa Mas, mano A minha opinião direta sobre o modo do jogo É que esse jogo é muito parado mesmo É muito sem ação, sabe? E muitas vezes você acaba morrendo Porque, sei lá, mano Eu, pelo menos, não consigo dar um tiro de crossbow certo Não consigo acertar um tiro certinho com aquela crossbow Porque você tem que mirar um pouquinho abaixo Porque o tiro dela sobe e depois desce E é muito confuso atirar com aquela crossbow E acaba que eu sempre morro por um motivo e fico bravo Ou seja, esse modo aí eu achei legal a iniciativa deles, né? Pra mostrar pros players Eu sempre dou pelo menos uma jogadinha nos eventos que eles fazem Mas nesse evento eu realmente não vou jogar mais Porque eu achei legal a iniciativa deles Como eu já falei, galera Mas o modo de jogo em si eu achei muito parado Muito simplório, se é que você me entende Tipo, você só encontra crossbow, cura e granada no chão, mano Só isso, você só consegue encontrar isso Então, depois de certo tempo do jogo ali Não vale mais a pena lootear Tipo, pega ali algumas flechas da crossbow Uma crossbow, umas granadas E depois esquece, sabe? Não tem mais aquele princípio Ah, matei o cara, vou pegar o loot dele Não, você não precisa do loot dele Porque o loot dele é igual ao seu Então eu achei que por essa parte ficou meio simplório Meio tipo, tudo a mesma coisa, tá ligado? Mas sim, galera Eu sou totalmente a favor dos eventos no pub E da missão que eles têm com esses eventos Que é cada vez mais integrar e melhorar a comunidade do pub Cada vez mais grande nessas questões dos eventos Pois tem muita gente de cabeça fechada Que nem dá bola pra aqueles eventos E só joga o mesmo modo Mano, o jogo tá ali Eles têm muitas premissas ainda no futuro pra esse jogo Eles querem lançar o modo single player Na verdade, single player não, né? O modo campanha que você pode jogar Multiplayer e single player Eles têm muitas coisas ainda Para o futuro no pub E esse modo, esses eventos, galera Só estão aí pra ajudar Pra gente dinamizar mais o jogo E não deixar tudo igual Tem muita gente que diz Ah, eu não jogo pub porque é tudo igual É sempre a mesma coisa Sempre partida e partida Mas não, galera Esses eventos estão aí Pra fazerem a diferença nesse aspecto E não também só esses eventos Mas também como, por exemplo Os mapas aí que eles lançam Os mapas novos aí O Sunrock, né? Que era a Seved Mudou o nome pra Sunrock O Miramar aí Os novos mapas aí que eles lançam E também os modos diferentes Como o modo war O modo zumbi aí Que tem nas custom matches E eu aguardo muito, mano Estou aguardando aí De braços abertos O modo zumbi, né? O modo zumbi Pra as filas aí Dos eventos aí Que eles vão ter que pôr, mano O modo zumbi aí Pra as filas de eventos aí Como essa que a gente teve Então, galera Por favor aí Me diga nos comentários O que você achou Desse novo modo aí Desse modo diferente Que eles lançaram E me diga mesmo, galera Porque eu quero saber A opinião de vocês Bom, galera Esse foi um vídeo Um pouco mais rápido Que os outros aí E um pouco diferente Dos demais, né? Porque não foi um guia Foi só eu falando Sobre o assunto Do novo modo aí Do novo evento Então, se você gostou Já vai deixando o seu like aí, galera Não se esquece de ver Meus outros vídeos E se inscreve no meu canal Que me ajuda muito, galera Me ajuda muito mesmo Eu lhe agradeço de coração Se você fizer isso Então, é isso aí, galera Um beijão pra todos aí Um abraço Eu já vou indo Valeu, fui! Que você sei That's what I'm looking for 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 Oh, 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 oh Obrigado.